E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Leonidas Eu sou do Haiti No vídeo de hoje Eu vou fazer um unboxing De uma plaquinha de vídeo Que eu comprei no Mercado Livre Bem baratinho Eu acho que eu comprei ela Apenas 50 reais Hoje eu vou testar ela pra você Antes que você comprar sua placa de vídeo Você já sabe como que é Antes pra uma placa de vídeo Era muito caro De mil reais pra cima Então agora Como a tecnologia estava pensando muito Agora só com 50 reais Dá pra comprar uma Então Vamos ver o que tem Aqui temos a plaquinha que se chama X-Bone Entendeu? Tem uma entrada de HDMI E a saída USB Entendeu? Então Hoje nós vamos testar ela Com Xbox 360 Pra meu computador Tá bom? Tá bom gente Vem ver comigo aí Como eu vou testar Momento Tá bom gente Aí Nós vamos ver É minha placa É minha placa Entendeu? Pode ver X-Bone Ok Vamos abrir Ela Podemos ver Claro Que tem uma Entrada Aí ó HDMI E uma saída USB Eu vou botar Ela No meu computador Aí ó Tá Eu vou ligar O meu Xbox 360 Eu acho que você pode Utilizar esse Para qualquer dispositivo Que tem Que tem Entrada HDMI Entendeu? Ok Já está ligado O meu Xbox 360 Eu vou botar Meu cabo HDMI Aí na entrada Aí Opa Desculpa Aí ó Ok Agora Você vai utilizar O seu O seu aplicativo Pode ser OBS Studio Ou iCast OBS é o mais popular Né? Agora nós vamos sentar No computador Para que você veja Como é que é E depois No final de vídeo Eu vou botar É Eu vou botar Para você Um vídeo Para que você veja Como é que é Antes que você comprar Tá bom? Vamos lá Ok amigos Agora estamos Dentro de nosso Computador Ok Estou utilizando O Windows 11 Ok Aí nós vamos Utilizar o aplicativo Para poder testar A placa Aí eu tenho O iCast E também OBS Studio Ok Agora vamos Utilizar o iCast Ok Ok gente Estamos Dentro do aplicativo Agora Vamos centralizar Ok Agora nós vamos Adicionar aqui Uma camada Ok Aí ó Good Aí temos Captura de vídeo Ok Nessa opção E nós vamos Escolher USB Vídeo Ok Tá bom Você deve Conectar A placa de vídeo Para que Apareça aqui Se não está Conectado Em nosso Computador Essa opção Aqui não vai Aparecer Tá bom E o Xbox 360 Deve estar Conectado Já você sabe Isso né Good Vamos Clica aqui E adicionar Ok Funcionou Né Estamos Dentro E Está Bem Bonitinho Né Mas Só está Só está Faltando Uma Coisa O Som Não Está Saindo Né Ok Vamos Ver Tem Uma Opção Aí Vamos Ver E Testa Agora Para Ver Ainda Não Não Está Saindo O Som Esse Deve Por Causa Da Uma Opção Né Vamos Lá Na Entra Aqui E Nós Vamos Escolher Digital Audio Interface Esse Daqui Essa Opção Aí Né Agora Eu Acho Deve Funcionar Bum Funcionou Né Funcionou Agora Você Pode Comprar Sua Praca De Vídeo Barato Né É Bão E Barato Bebê Né Então Se Você Gostar Esse Vídeo Por Favor Não Esquece Deixar Um Like Se Inscreva Em Nosso Canal E Logo Logo Eu Vou Fazer Mais Vídeo Para Vocês Tá Muito Obrigado Tchau Tchau Até Logo Ok Queridos Amigos É Assim Que Funciona Tá Muito Bonito A Imagem Parece Muito Muito Bonito Mesmo Entendeu A Unica Coisinha Que Eu Podia Comentar É Só Que O Som Não Sei Provavelmente Esse Está No Meu Speaker Porque Estou Usando Um Speaker Provavelmente Esse 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 Latança Está No Speaker Como O Som Está Um Pouco Atrasado Chegou Um Pouco Um Pouquinho Depois Do Movimento É O Que Eu Posso Ver Entendeu Deixa Eu Ver Mas Tá Tá Bom Gente Até Logo Tchau 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 Tchau